Por essa ninguém esperava, o pobre do Michael Jackson, segundo dois rapazes que apareciam na televisão, dizem que o Michael catava eles de noite, e ainda dizem que o Michael Jackson ensinou eles se masturbarem, e dizem que o Michael Jackson colocava o pipi dele no pipi do outro, era uma pipizada danada, mas o fato é que depois de morto, nem os ossos do bichinho tem sossego, e um deles ainda dizem que o Michael Jackson ensinou eles se masturbar, qualquer um faz isso, mas não, teve que ser o próprio Michael Jackson, o gozado é que antes eles diziam que o Michael Jackson tinha feito nada com eles, e agora estão dizendo que o Michael furumfava com eles, o negócio é que no passado os dois rapazes disseram que tudo bem, a gente mentiu, mas agora não, agora coçou o fiofó, tem que falar de novo tudo o que já disseram, disseram que o Michael Jackson era amante deles, que fazia isso e aquilo na cama, e que o negão era tarado, aí estão os dois gatinhos contando tudo sobre o coitado do morto, que já não consegue se defender, porque está morto, bom, deixa pra lá, se inscreva no canal, e aperte as notificaciones, estou falando em espanhol até, e até o marco fazendo um... E aí